Música O ministro do desenvolvimento social Osmar Terra defendeu o endurecimento da política nacional sobre drogas. Ele falou sobre o assunto no programa Por Dentro do Governo. Eu participo do CONAD, do Conselho Nacional de Política sobre Drogas, junto com o ministro Tocuato, o ministro da Justiça. Essa área está afeita ao Ministério da Justiça, mas ela tem um enorme impacto social. A quantidade de famílias que empobrecem pela questão da droga, do chefe de família não poder mais trabalhar, não poder mais nem cuidar dos seus filhos, essas cracolândias que se multiplicam no Brasil todo, tudo isso é reflexo de uma grande epidemia de drogas que explodiu a partir de 2006. Não se montou um aparato no país para enfrentar não só o tratamento, como para enfrentar a epidemia da violência também e da distribuição. A epidemia da droga ocorre por um aumento da oferta gigantesco nas ruas, porque entra mais droga pela fronteira, porque tem uma série de fatores, mas tem que reduzir a oferta para sair dessa situação. Nós temos que reduzir a oferta, portanto tem que haver uma repressão ao crime organizado, tem que ter uma repressão firme, organizada, contra a distribuição de drogas. As leis têm que ser mais duras, tem que aumentar a pena para o tráfico de drogas e fazer com que as pessoas pensem duas vezes antes de vender droga, ou que fiquem fora da rua mais tempo para diminuir a oferta na rua. E a população que precisa de atendimento tem que ser tratada, a população não tratada. O crime organizado tomando conta das ruas, a droga proliferando, não tem como diminuir a epidemia de violência no Brasil.